No digital estamos a comprar cliques e muitas vezes os cliques vêm de onde e sobre que contexto, não é? Porque quando nós vemos algum tipo de... sabemos o que é clickbait, sabemos como é que funciona, por exemplo, aquelas galerias que nós temos que clicar 30 vezes para ver 30 fotografias e portanto isso contam como 30 cliques, mas na realidade, ou contam como mais, na realidade nós estamos a ver um conteúdo, nem sequer olhamos para a publicidade, está à nossa volta, portanto o valor da publicidade também no online tem muito que se lhe diga, pelo menos quando olhamos para uma componente mais ligada à publicidade, aos banners, ou uma componente, se for native ou se for integrada, eu acredito sempre que a integração das marcas dentro de uma narrativa é a componente mais relevante e por isso é que eu acredito cada vez mais no content, portanto no marketing de conteúdos, um bocadinho como a Monster faz e que trabalha desde a sua gente, portanto trabalhamos, somos uma marca que sempre trabalhou os conteúdos a um nível orgânico, a marca não tem que passar do ponto de vista de produto, mas passa pela experiência, pelo lifestyle que vai traduzindo através dos nossos atletas, dos nossos eventos, portanto não temos que mostrar produto e essa ainda é uma questão que eu acho que há uma evolução a ser feita por parte dos marketeers, que muitas vezes estão ainda formatados à ideia do packshot e a ideia de qualquer conteúdo tem que ter alguém a pegar no produto e olhar para a câmera e a beber ou a comer ou a mostrar, isso é exatamente anti aquilo que as pessoas querem, as pessoas querem que os produtos façam parte da sua vida naturalmente, ninguém tem uma conversa com outra pessoa a mostrar o logotipo de uma garrafa ou de um chá ou seja o que for, portanto temos nós também que evoluir e temos que nos pôr do lado dos consumidores e perceber de facto qual é a conversa entre os nossos consumidores hoje em dia.